Os moradores da Santa Maria da Codipe sempre enfrentaram a irregularidade no fornecimento de água. Mas nos últimos três dias, em diferentes bairros da região, não chega uma gota às residências. Haja paciência e esforço para carregar baldes. Em algumas comunidades, a única fonte de abastecimento tem vindo da solidariedade de quem possui um poço em casa. Aqui na rua Santa Rita, Parque Brasil 2, desde ontem, a fila para conseguir um pouco d'água só aumenta. Seu Duarte conta que foi a escassez de água que o fez cavar um poço, que agora atende a muita gente. Eu construí esse poço aí com dificuldades, pedindo a ajuda de um colega, de um cunhado, da família. Fiz esse poço aí e consegui ele até hoje. O senhor me falava que ontem foi quase o dia todo? Ontem foi o dia quase todo. E hoje abriu às seis da manhã até ele. E com certeza vai até a noite. Até as crianças vêm ajudar os pais. Idosos também não escapam. Quem tem um carrinho de mão, economiza tempo. Quem não tem, divide a força em várias viagens. À medida que esperam para encher os recipientes, esgotam a paciência. Como dona Lucilene, que acaba de chegar de um plantão do hospital onde trabalha. Tem água nem para tomar banho, nem para cozinhar. Nem para fazer nem o café para tomar, para despertar o sono. As autoridades têm que olhar mais para o bairro, mais para as pessoas. Tem água nem para tomar banho, nem para cozinhar. Nem para fazer nem o café para tomar, para despertar o sono. Três dias. Não chega água de jeito. De jeito, maneira. Só a zoada do vento dentro dos canos. No residencial Francisca Trindade, fila há ainda maior. Os moradores se abastecem de um poço em uma escola. Chego cansado do trabalho e vou botar água. Quando tem água quietinha lá dentro, aí eu vou caçar um lugar. E se aqui não tivesse, eu ia caçar mais longe. Estava com uns quatro dias assim, um rojão é esse. E todo mundo é revoltado aqui. Todo mundo. Segundo a população, a falta d'água teria sido provocada por um defeito na bomba de captação de água. Mas os problemas poderiam ser evitados se já tivesse sido concluída a estação de tratamento de água da região da Santa Maria da Codipe, com capacidade para atender cerca de 200 mil habitantes. No Jacinto Andrade, a solução deveria ter chegado em 2014, ano previsto para ser concluído o reservatório, suficiente para armazenar 800 mil litros de água para 15 mil consumidores. Dois anos depois, com 70% do trabalho prontos, moradores são obrigados a usar os baldes se quiserem concluir suas próprias obras. Essa situação, eu não sei há quanto tempo a gente ainda vai retratar esse problema, esse drama. O que a gente sabe é que enquanto ele existir, nós estaremos aí retratando na tentativa de sensibilizar as autoridades. Porque antes mesmo de se falar em estação de tratamento, esses problemas já estavam aí, se espalhavam pela cidade, a população já tinha dificuldade de ter acesso à água. E esse assunto recorrente se repete. E a população, no fundo, não quer saber, na verdade, com quem vai estar a gestão. Se vai ser privatizado, se vai ser do Estado, se vai voltar para o município, que a origem, na verdade, do serviço de abastecimento de água é do município. O que a população não pode é pagar por um serviço que não tem, pagar por uma água que não chega na torneira, pagar por uma água que é para ser limpa, tratada, que está ali à disposição e não vem. Ah, mas é porque tem gente que rouba a água, tem gente que desvia a água. Tudo bem que desvia, então cadê a fiscalização para evitar que isso se repita? Essa é a questão. Se a gestão tem condições de gerir o serviço, então que se estruture para fazer esse gerenciamento. Se não tem, que entregue a quem possa. Mas não pode, é isso aí, se perpetuar esse problema. Pessoal da ampliação do Parque Piauí, Parque Brasil 1 também reclamando lá da falta d'água. É assim, quando não tem, passa de cinco dias totalmente sem água, aí às vezes volta, mas volta de madrugada e a pessoa tem que acordar ou não dormir para ver se consegue pegar água para os afazeres domésticos do dia seguinte ou pelo menos para tomar um banho para sair para trabalhar, né? É um drama, é uma dificuldade que os terezinenses têm enfrentado nesses últimos tempos.